Uma Atitude de Fé Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, 1ª edição, fevereiro de 2012 Introdução A Bíblia diz que a vontade de Deus não é a de sermos vencedores, mas mais que vencedores. Por isso, é preciso que vivamos essa realidade em nossa vida. Nesta mensagem, vou falar sobre o padrão de Deus para o crente vencedor. Eu vou tomar como exemplo dois homens, Abraão e o sobrinho dele, Ló. Esses dois personagens bíblicos são também, para nós, um referencial, um ensino que nunca podemos esquecer. A história de Abraão e Ló está registrada no livro de Gênesis e esses dois homens simbolizam dois tipos de estilos de vida que identificam o homem com relação com Deus. O homem carnal e o homem espiritual, ou seja, o crente derrotado e o vencedor. É verdade que a Bíblia declara que todos somos vencedores, a ponto de afirmar até que somos mais que vencedores. Mas, contraditoriamente, muitos vivem como derrotados. Legalmente, todos são donos de uma grande herança, porém não usufruem dela. Ao contrário, muitos vivem cabisbaixos, tristes, deprimidos, angustiados, porque não têm uma vida de compromisso com o reino de Deus. O fato de sermos salvos não faz legalmente vencedores. No entanto, uma vez salvos, precisamos manifestar a experiência do mais do que vencedores, isto é, precisamos viver a experiência de vencer. Aqui vou traçar um paralelo entre a vida de Abraão e de Ló, observando os padrões bíblicos para o crente vencedor. Pai, que cada ouvinte seja impactado pelo poder da Tua Palavra, que edifica, consola, exorta e traz salvação. Conceda-lhe graça, sabedoria, para que possa viver esta realidade, de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Paralelo entre a vida de Abraão e de Ló Na vida de Abraão e de Ló, podemos encontrar pelo menos sete aspectos importantes. O primeiro aspecto é, Abraão ouviu Deus e Ló seguiu Abraão. São duas coisas completamente diferentes. Deus chamou Abraão e fez grandes promessas a ele. Porém, Ló apenas seguiu Abraão. Confira o texto bíblico de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da Tua terra, da Tua parentela, da Tua casa, do Teu Pai, e vai para a terra que Te mostrarei. De Ti farei uma grande nação, e Te abençoarei, e Te engrandecerei o nome, se Tu uma bênção. Abençoarei os que Te abençoarem, e amaldiçoarei os que Te amaldiçoarem. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 5. No capítulo 13, verso 1, está escrito, Abraão ouviu Deus por tabela, ou seja, indiretamente, com a participação de alguém que atua como intermediário. Abraão ouviu Deus e Ló o seguiu. Porém, Deus havia falado com Abraão. Não houve uma palavra direta para Ló. Deus pôde falar muitas vezes por meio de outra pessoa abençoada, e por conta disso, começamos a seguir essa pessoa em vez de ouvi-lo diretamente. Certamente, devemos ouvir nossos líderes, mas o que eles nos disserem deve ser apenas uma confirmação do que Deus já revelou em nosso coração. Se Deus tem uma palavra para mim ou para você, Ele mesmo falará ou enviará alguém até que você lhe dizer. E essa palavra vai confirmar o que Ele já tinha plantado no seu coração. A igreja Batista da Lagoinha é uma igreja carismática. Cremos que Deus fala conosco por profecias, mas a profecia confirma o que Deus já colocou no nosso coração. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Então, Deus falou a Abraão, o crente vitorioso. Ele sabia ouvir a Deus, como também fazer a vontade dEle, contrário ao derrotado, que por não saber ouvir, também não sabe a vontade de Deus e segue o homem, a moda. A diferença entre Ló e Abraão era que Ló seguia a Deus indiretamente por meio da vida de Abraão. Querido, querida, não há como alcançar uma vida vitoriosa seguindo a Deus na palavra que nos ensina que Ele fala diretamente conosco. Seja nos cultos de adoração ao Senhor, no grupo de comunhão, no seu lugar secreto de oração, de alguma maneira, Deus vai alcançar você. O profeta vai apenas confirmar aquilo que Deus já falou profundamente ao seu coração, ou vai iniciar um processo para que você tenha o entendimento de um crente vitorioso e não seja um cristão carnal que se recusa a ouvir a voz de Deus. Segundo aspecto, Abraão andou por meio da fé, já Ló pela vista. O que significa isso? Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1 diz, Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negéb, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negéb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar em uma companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso, não está diante de ti doutor da terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para zoar. Então Ló escolheu para a cidade toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separando-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 1 a 13. Houve disputa entre os pastores de gado de Abrão e os de Ló. Ambos possuíam rebanhos, mas as pastagens eram insuficientes para alimentá-los. Havia um problema que precisava ser resolvido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tempo não traz solução para o problema. Não adianta postergar, deixar para depois. É preciso enfrentá-lo e buscar a solução. E a questão estava estabelecida. Abrão e Ló tinham rebanhos, muito gado, muitas ovelhas, e a quantidade de terra não era o suficiente para manter os dois juntos. Eles precisavam de uma solução para isso. Muitas vezes, a forma de achar uma solução para uma questão difícil é usar a desonestidade. Infelizmente, no Brasil, existe um pensamento contracultural que diz que temos que levar vantagem em tudo. é a lei dos mais espertos. É assim que o brasileiro normalmente vivencia sua relação na sociedade. Diante da situação de Abrão e Ló, veja o que foi estabelecido. Veja novamente os versículos 8 a 11 de Gênesis capítulo 13 que diz, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso, não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então, Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Ló não buscou Deus nenhuma orientação de qual caminho devia tomar. Ele simplesmente se baseou naquilo que via, abriu os olhos e escolheu ir pelo caminho que parecia mais vantajoso para ele. Abrão, no entanto, como um crente mais que vencedor, não utilizou o princípio de levar vantagem em tudo, pois aquele que age dessa maneira acredita que está ganhando, levando a melhor, quando, na verdade, está perdendo. Ló preferiu confiar no seu bom senso, levantou os olhos e viu as campinas verdejantes de um lado, do outro lado uma terra ressequida. Assim, ele escolheu o que parece a melhor do seu ponto de vista natural. É o significado de andar por vista, é andar por meio daquilo que se vê e não pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Muitas vezes tomamos decisões semelhantes baseadas naquilo que vemos. Ser crente não significa ser bobo, inconsequente, escolher sempre a pior opção. Não é isso. E os espertos não são mais fiéis por causa da sua esperteza. É preciso orar, mesmo quando as circunstâncias parecem óbvias. Todas as vezes tomamos uma decisão firmados apenas naquilo que nossos olhos vêm ou visando as vantagens que teremos, poderemos errar o alvo. E quando não oramos ou buscamos de Deus uma direção, estamos sujeitos a fazer como Ló. Escolher o caminho com nossos olhos parece mais vantajoso. Mas, como temos aprendido, como termina que conta? Ló habitou nas cidades da Campina e ia armando suas tendas até Sodoma, verso 12. Porém, os homens dessa terra eram maus e pecadores contra Deus. Ao longo da história de Ló, vemos quão grande foi o erro que ele cometeu ao escolher o caminho a seguir, sem considerar a vontade de Deus. Ló estabeleceu-se na planície de que se achavam identificadas as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando essas foram destruídas pelo fogo do céu, Ló, embora escapasse com vida, perdeu todos os seus bens terrestres. Ele foi o pai de Moab e Amon. Era dotado de fracas qualidades. Por três vezes, Jesus se refere a Ló em um discurso. Lucas, capítulo 17, verso 28, 29 e 32. E seu livramento é comentado em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. Dicionário Bíblico Universal. Leia Gênesis, capítulo 18 e 19 e conheça mais detalhes sobre a vida de Ló. Ló, que escolheu a terra pelo que viu, escapou com vida por um triz em duas situações, enquanto que Abraão foi enriquecido para sempre. O crente vencedor faz toda a diferença nas suas escolhas. Abraão se humilhou, mesmo sendo superior na ordem social, para preservar a paz com seu sobrinho Ló. A fé de Abraão na soberania de Deus lhe deu liberdade para ser generoso e Deus lhe prometeu como herança e a toda sua descendência a terra de Canaã. Ao pensarmos sobre a atitude de Abraão, vemos que a realidade da vida cristã é tão diferente de uma vida de decisões pautadas no que se vê com os olhos carnais. Na vida cristã, mesmo que um negócio pareça lucrativo, é preciso buscar a Deus antes de tomar a decisão de fazê-lo. Não podemos nos deixar levar pelas nossas capacidades, pelo nosso próprio entendimento. em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-se em todos teus caminhos e ele endireitará suas deveres. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas pessoas tomam decisões não direcionadas por Deus, mas guiadas pela lógica. recebo abraços de pessoas que vêm a mim e dizem que estão indo morar em outros países com o objetivo de ganhar dinheiro, pois acredito que nesses lugares é mais fácil. Percebo que muitas dessas pessoas não buscam uma palavra de Deus para tomarem tal decisão. Não oraram. Logo, muitas delas não tinham convicção de que realmente deveriam ir. Deus precisa estar presente na vida dos mínimos detalhes em tudo, em qualquer decisão. devemos buscar dele a decisão. O crente mais vencedor não anda simplesmente pelo que vê, mas por fé. Muito sofrimento pode ser evitado se a pessoa deixar Deus guiá-la. Confia no Senhor de todo o seu coração e ele endireitará suas veredas. Confia no Senhor. Não se estribe no teu entendimento. Não confie no natural. Deixe-se ser guiado por Deus. Ló andou por vistas e em Gênesis capítulo 13 verso 12 vemos um de seus olhos o levaram. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló nas cidades da Campina e iam armando suas tendas até Sodoma. Ele armava suas tendas dias após dias até chegar a Sodoma. Cada decisão que tomamos é dia a dia, ou seja, uma de cada vez, passo a passo. Escolhemos fazer isso ou aquilo. Sendo assim, nossas escolhas podem ser boas ou más. Hoje podemos fazer uma boa escolha. Amanhã, porém, direcionamos nossa vida para Sodoma. As escolhas más normalmente são tomadas de acordo com o nosso próprio entendimento. Este é o resultado de confiar na nossa própria força e entendimento. O pecado de Sodoma. Existe uma expressão que as pessoas usam por muito no meio cristão. Elas dizem, fulano caiu em pecado, do ponto de vista lógico, levando em conta as experiências. Uma pessoa que busca Deus, que ora, que fala em línguas, que tem comunhão com o pai, não cai de repente em pecado. É um processo que desenrola dia após dia. Uma escolha errada leva a outra. E assim, gradativamente, ela já sabe onde vai chegar, quantas pessoas começam um casamento, um negócio, sabendo que vai dar errado, mas mesmo assim continuam. É um processo que tem como resultado a destruição. Ló armava suas tendas e seguia por um caminho que o levou ao pecado de Sodoma. Por outro lado, Abraão não era atraído por uma cidade, caminhava tendo como referencial a fé. Ló era atraído por Sodoma porque o pecado atrai. Temos que andar por fé. Nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, na força e no entendimento dele para nossas vidas, porque a nossa visão é desfocada e pode nos levar a uma miragem qualquer. A consequência é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. A vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. Jesus andava segundo a vontade do Pai. Houve um momento em que ele disse, Pai, ó Pai, dizia ele, tudo é possível para o Senhor, afaste-se e cálice de mim, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Marcos capítulo 14, verso 36. O grande problema do cristianismo em nossos dias é ter transformado a vida cristã numa questão meramente moral, ou seja, conjunto de princípios e valores que regem determinados grupos, bons costumes. Deus não quer que sejamos simplesmente homens bons. A vontade dele é que tenhamos a natureza divina em nós. Quando temos a natureza de Deus em nós, não há distanciamento, mas intimidade. E o importante não é apenas saber o que é certo ou errado, mas conhecer qual é a vontade de Deus. Reconhecer que mesmo diante de uma situação em que talvez não haja uma conduta pecaminosa, permanecemos no erro por não ser aquela vontade de Deus. A nossa prioridade tem que ser a vontade de Deus. Jamais teremos uma vida de vitória confiando apenas no nosso bom senso e inteligência. Terceiro aspecto, Abrão habitou em tendas e ló na cidade de Campinas. O paralelo entre habitar em tendas ou na cidade é que a cidade simboliza satisfazer a carne e o que nasce da carne não pode transformar em algo do espírito. Morar em tendas significa caminhar por fé. Em Hebreus capítulo 11 versos 9 e 10 está escrito Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos do qual Deus é o arquiteto e edificador. Habitando em tendas Abraão assumia uma atitude profética de fé e esperança em Deus. Residir em tendas significa viver desinstalado a qualquer momento levantar e ir para outro lugar por não ter nada que o prenda pois o alicerce não é irremovível. Tenda nos fala de trajetória de caminhada não há obstáculo quem habita em tenda a direção que possui é onde Deus lhe enviar e seja qual for o lugar a casa vai junto e por isso não será preciso voltar no entanto queria a cidade morada protegida confortável estática a confiança estava naquilo que os olhos viam a proteção vinha dos muros o conforto vinha das coisas físicas e não de Deus já habitar em tendas era quase uma expressão de uma contracultura pois a compreensão daquela época era que as cidades eram basicamente edificadas para um ídolo um Deus um Senhor Abraão disse não a essas coisas se desejarmos ser crentes vencedores será necessário assim como Abraão estar em harmonia com o mover de Deus em nossos dias ainda que aos nossos olhos tudo possa parecer ilógico é preciso crer e caminhar pela fé em Cristo Jesus nosso Salvador certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 quarto aspecto Ló se envolve em uma guerra é levado cativo e Abraão precisa libertá-lo em Gênesis capítulo 14 Ló se envolve numa guerra e é preso Abraão para libertar o sobrinho precisou entrar também na guerra confira o texto dos versos 12 a 16 apossaram-se também de Ló filho do irmão de Abraão que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu este habitava junto aos carvalhais de Manre ou Amorreu irmão de Escol e de Abner os quais eram aliados de Abraão ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso fez saís trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascido em sua casa e o perseguiu até Dan e repartido contra eles de noite ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá que fica à esquerda de Damasco trouxe de novo todos os bens e também a Ló seu sobrinho os bens dele ainda as mulheres e o povo tudo isso aconteceu porque Ló estava em um lugar errado na hora errada o andar pelo próprio entendimento nos leva para fora da vontade de Deus e nessas circunstâncias sofremos perdas de necessárias Abraão junto a trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascidos em sua casa foram libertar Ló do cativeiro ele estava preso e seus bens espoliados extorquidos apesar disso não temos na Bíblia nenhum relato de que Ló tenha sequer agradecido a Abrão por ter libertado do cativeiro e recuperado todos os seus bens a Bíblia faz referência a Melquisedeque rei de Salém que abençoou Abrão e ao rei de Sodoma que ele pediu as pessoas oferecendo seus bens a Abrão no capítulo 19 de Gênesis percebamos que mesmo depois da guerra e de tudo que sofreu Ló continuou a habitar em Sodoma aquela experiência não serviu como lição para ele pois já estava acostumado com o pecado da cidade Ló escolheu persistir no erro e voltou a morar em Sodoma às vezes muitos de nós agimos da mesma forma como a moça que persiste naquele namoro em julgo desigual e quando o namoro termina ela arruma outro rapaz do mesmo jeito são muitos os Lós que tomam decisões baseadas em seu próprio entendimento e acabam levando com eles o resto da família Ló estava cativo e Abrão o libertou mas ele permaneceu vivendo em Sodoma com o resto da sua família quinto aspecto Deus fala com Abrão e Ló não conhece o mover de Deus sabemos que Deus fala conosco mas Ló não aprendeu a ouvi-lo em Gênesis capítulo 18 o Senhor resolveu destruir Sodoma e Gomorra e não oculta isso a Abraão disse o Senhor ocultarei a Abraão o que estou por fazer visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação e nele serão bendita todas as nações da terra verso 17 e 18 antes de Deus agir ele compartilha seus planos com um crente espiritual porque o carnal não quer ouvir os planos de Deus já havia muitos anos que Ló vivia em Sodoma com sua casa seus bens no entanto o testemunho de Ló não fez diminuir o pecado de Sodoma e Gomorra e o juízo de Deus chegou a essas cidades o profeta Amós no capítulo 3 verso 7 disse que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos os profetas Deus revelou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra enquanto Abraão compartilhava que Deus estava para fazer Ló estava completamente alheia ao que estava para acontecer Ló foi salvo pela misericórdia de Deus para com ele e para o causa do compromisso da aliança com Abraão veja Gênesis capítulo 19 versos 16 e 29 todo crente deve desejar que outras pessoas sejam salvas do julgamento de Deus assim como Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma e Gomorra Gênesis capítulo 18 versos 22 a 33 estamos vivendo um tempo glorioso em que Deus tem agido no nosso meio de maneira sobrenatural mas nos nossos dias quantos são aqueles que têm percebido o mover de Deus há uma intensa agitação no mundo espiritual mas muitos estão dormindo tranquilamente como Ló em Sodoma a beira da destruição sexto aspecto Ló foi salvo da intercessão de Abraão em Gênesis capítulo 18 a partir do verso 22 Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra mas ele intercedeu junto a Deus pelo justo da cidade ele disse se houver porventura cinquenta justos na cidade destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram Deus respondeu não e Abraão continuou a perguntar a Deus se houvesse quarenta e cinco justos quarenta trinta vinte até mesmo dez justos porque Ló já estava há muitos anos em Sodoma e por isso Abraão concluiu que ele tinha testemunhado Deus para pelo menos dez pessoas só no círculo familiar de Ló havia mais de dez pessoas mas a realidade é que a vida dele não contagiava não falava da justiça de Deus ele mergulhou no contexto no qual vivia e nem mesmo os membros da família eram justos diante de Deus Ló foi salvo pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Abraão quando soube que a cidade seria destruída Ló demorou para obedecer a ordem divina para sair de Sodoma veja Gênesis capítulo 19 verso 16 como porém se demorasse pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as duas filhas sendo o senhor misericordioso e o tiraram e o puseram fora da cidade os anjos tiveram que tirá-lo forçando-os a sair ele se sentia mais seguro dentro da cidade com os ímpios do que fora dela com Deus existem muitos que são como Ló tardios em obedecer Ló foi salvo da destruição mas seu testemunho foi nulo nem mesmo sua esposa foi salva pois ao sair da cidade olhou para trás e se transformou numa estátua de sal verso 27 porém Deus por causa da aliança que tinha com Abraão salvou a Ló ao tempo que destruía as cidades da campina lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverveteu as cidades em que Ló habitava verso 29 querido querida no seu local de trabalho na escola na família na sua vizinhança é por sua causa é pelo temor de Deus na sua vida pelas marcas que você deixa onde passa que as pessoas a sua volta recebem a graça e a bênção de Deus Ló foi salvo pela intercessão de um homem espiritual por causa de Abraão sétimo aspecto Abraão gerou Isaac Ló gerou Amon e Moab no final da vida de Abraão e Ló vemos os frutos que eles geraram Abraão gerou Isaac filho da promessa simbolizando Jesus em Mateus capítulo 1 temos a genealogia de Jesus e Abraão e Isaac deram início a essa descendência Jesus Cristo é o propósito final para a vida do homem o alvo de Deus é que cada um de nós possa refletir a imagem e semelhança de Cristo para que o mundo veja Isaac ao ser colocado em um altar para ser imolado representa a figura de Cristo que seria sacrificado por amor a Deus assim como Jesus seria enviado para morrer na cruz por causa do amor de Deus pela humanidade Gênesis 22 já em Gênesis capítulo 19 a partir do verso 30 vemos que Ló gerou Amon e Moab mas ao contrário de Isaac ele não representava uma promessa sendo gerado na prática do incesto pelas próprias filhas de Ló veja o texto de Gênesis capítulo 19 verso 30 38 subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna e com ele as duas filhas então a primogênita disse a mais nova nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra vem façam-lo beber vinho deitemo-lo com ele e conservemos a descendência de nosso pai naquela noite pois deram a beber vinho ao seu pai entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse nem quando ela se deitou nem quando se levantou no dia seguinte disse a primogênita mais nova deitei-me ontem a noite com meu pai demos-lhes a beber vinho também esta noite entra e deita-lhe com ele para que perceberemos a descendência de nosso pai de novo pois deram aquela noite a beber vinho ao seu pai entrando a mais nova se deitou com ele sem que ele o notasse nem quando ela se deitou nem quando se levantou e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai a primogênita deu a luz a um filho e ele chamou Moab é o pai dos Moabitas até o dia de hoje a mais nova também deu a luz a um filho e chamou de Be-Amin é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje mesmo sendo questionável a forma como Moab e Ben-Amin foram gerados o fato é que eles deram o direito à geração de Ló de fazerem parte da congregação de Israel no entanto em Deuteronômio capítulo 23 verso 3 declara que nenhum Amonita ou Moabita entrará na assembleia do Senhor nem ainda sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente a consequência dos atos de Ló de suas filhas foi esta se tornaram inimigas do povo de Deus por todos os seus dias segundo a reis capítulo 3 Amon e Moab apontam para o futuro da carne fruto que esse que entristece o coração de Deus com isso aprendemos que existe diante de nós dois caminhos o caminho da carne da nossa própria vontade caminho de derrota e o caminho do espírito da vontade de Deus o caminho da vitória precisamos escolher o melhor caminho pois temos a salvação em Cristo mas não podemos esquecer que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e ele deseja que possamos dizer combate o bom combate completei a carreira guardei a fé segundo Timóteo capítulo 4 verso 7 considerações finais temos aprendido que a vida é uma escolha podemos escolher caminhar como Abraão ou como Ló como termina o que conta e nesta mensagem vimos que as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão e da sua descendência Jesus foi gerado ele foi um crente vencedor e assim como Deus chamou Abraão para cumprir os propósitos dele aqui na terra ele nos chama não para vivermos como derrotados mas para sermos filhos vitoriosos mais que vencedores em Cristo Jesus se pudéssemos saber em toda plenitude o que está no coração de Deus a nosso respeito saberíamos tudo quanto ele providenciou para nós não pense que ele escolheu Abraão e desprezou a Ló para Deus não existe filhos prediletos Ló fez as suas próprias escolhas seguiu Abraão e depois sem ouvir a Deus tomou outra direção baseada no seu próprio entendimento quando estava fazendo um estudo bíblico para escrever essa mensagem pesquisou sobre como Ló terminou não encontrei nenhum relato sobre o final dele mas Abraão continua brilhando até os dias de hoje a sua descendência prevaleceu e tudo o que Deus prometeu a Abraão se cumpriu o Senhor disse farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a sua descendência Gênesis capítulo 13 verso 16 em Lucas capítulo 17 verso 32 Jesus menciona a Ló dizendo lembrai-vos da mulher de Ló ela olhou para trás e transformou-se em uma estátua de pedra estava contaminada com o pecado de Sodoma e não queria deixar para trás aquela vida Ló não conseguiu testemunhar sua fé no Deus de Abraão ele sequer alcançou sua esposa Deus tem nos proporcionado viver um tempo profético de aliança de compromisso e paixão pelo Evangelho Deus tem feito promessas à igreja são promessas gloriosas para todas as áreas da nossa vida seja espiritual profissional financeiro e familiar o sonho de Deus para sua casa sua família se cumprirá você e eu somos do Senhor se hoje vivemos é porque um dia Abraão viveu e recebeu as promessas de Deus para a vida dele sou filho de Abraão você é filho de Abraão Jesus Davi todos os filhos de Abraão pela fé já Ló foi um homem que apesar de conhecer a Deus de Abraão escolheu um caminho diferente tornou-se um mau exemplo muitas pessoas recebem bênçãos mas não sabem viver na bênção Abraão intercedeu para que Ló e todos os justos saíssem em Sodoma mas Sodoma não saiu de Ló por conta disso ele recebeu a destruição a inimizade com Israel suas filhas cometeram incesto se elas tivessem algum temor de Deus jamais teriam cometido tal coisa tudo muda quando escolhemos o Senhor quando a nossa rocha é Jesus e não os muros de uma cidade as paredes de uma casa a nossa fé precisa estar firmada em Deus porque parafraseando passará o céu e a terra porém as palavras do Senhor não passarão Lucas capítulo 21 verso 33 Deus tem um propósito para sua vida sua família se você estiver vivendo em Sodoma e Gomorra saia arrependa-se dos seus pecados e siga o caminho que o Senhor tem para você confia no Senhor de todo o seu coração e não estribes no teu próprio entendimento reconhece em todos teus caminhos e ele endireitará tuas veredas provérbios capítulo 3 verso 5 a 6 faça diferença na sua geração Deus tem uma aliança conosco uma aliança de transformação escolha viver uma vida comprometida com a palavra de Deus seguindo-a com um manual seja com Abraão não confie em carros ou cavalos mas no nome do Senhor com caminho e não por vista mas pela fé naquele que tudo pode tenha uma atitude de fé siga o caminho da vontade de Deus para a sua vida viva a experiência de verdadeiramente ser um crente mais que vencedor Deus abençoe pastor Márcio Baladão Jesus te ama e quer você primeiro passo Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna João capítulo 3 verso 16 segundo passo o homem é pecador e está separado de Deus pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos capítulo 3 verso 23 parte B terceiro passo Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim João capítulo 14 verso 6 quarto passo é preciso receber a Jesus em nosso coração mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que crerem em seu nome João capítulo 1 verso 12 parte A se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação Romanos capítulo 10 verso 9 10 quinto passo você gostaria de receber a Cristo em seu coração faça essa oração de decisão em voz alta Senhor Jesus eu preciso de ti confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos abra a porta do meu coração e te recebo como meu único salvador e Senhor te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para minha vida amém sexto passo procure uma igreja evangélica próxima a sua casa nós estamos reunidos na igreja Batista da Lagoinha rua Manoel Macedo 360 bairro São Cristóvão Belo Horizonte Minas Gerais nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida nossos principais cultos são realizados aos domingos ficaremos felizes com sua visita uma publicação da igreja Batista da Lagoinha gerência de comunicação www.lagoinha.com e aí Obrigado.